Próximo dia. Eu vou me ensinar por lá, estava no marmo? Só para frente. Agora já vem... Mãe, pare, para para ele estaria seguindo. Próximo dia. Próximo dia. Um toque de ações com ele. Vou lhe dar essa. Mãe, pare. Quete, pare. Isso é lindo, então está ficando aí. Quando está ficando soficiente afinal, vamos lá. E, A, E, P. Então, para o P, E, P. Enfim. 15 de três contou a Pleiúra. Schande operator de coefficients no mesmo良 bem ao que este mês está! 1, 2, 3, 4 Abre. Gente, e para uma parte que ainda vai fornecer um pão e de dedo a sua parte de cima. Prepar. Prepar. Puxa. 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 Direito a parte. É? Puxa. Cansando fog. Tinha dentro de uma estação. Um abraço. Tchau. Número 3, Número 3, Número 3, Número 3. Número 3, 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 Número 4, 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 N